Hummm... Morre uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no mundo e nos Estados Unidos, Jossara Gennaro, aos 48 anos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. A atriz brasileira Jossara Gennaro morreu no último 27 de abril, aos 48 anos de idade. A informação foi revelada pelo marido da artista, Matt Bogado, em uma publicação no Facebook. Ela era conhecida por atuar na série Plantão Médico. Com grande pesar, informo o falecimento da minha esposa, Jossara Gennaro, nessa data, 27 de abril de 2022. Jossara lutou bravamente contra um câncer e voltou para casa cercada pela família, escreveu o artista. Além de Plantão Médico, Jossara atuou em outras séries. Ela nasceu no Rio de Janeiro, cresceu na Colômbia e a família da atriz se mudou para os Estados Unidos, ainda bem jovem. Jossara era uma esposa fantástica, uma mãe, amiga, artista incrível. E todos que a cercaram, com certeza, vão ficar com muita saudade dela, completou o marido nas redes sociais. Sites do mundo inteiro lamentaram a morte precoce de Jossara aos 48 anos. Que descansem em paz. Bloco social, notícias.